Praia maravilhosa! Boca do Campo! A praia é só nossa! Exclusividade! Olha! Bem, se é uma coisa pessoal, dá por Deus! Ei! Já acharam um parquinho aí, não sei de quem é, mas só sei que eles estão aplicando a peça! Olha! Coisa abençoada! Prado Marco, eixo queimado! Prado Marco, eixo queimado!